Salve, salve Rosiborges, entrando aqui na sua terra, Manoel Emílio, Piauí, até aqui nós rodamos 5.850 quilômetros na porta de casa envolvendo todas as andanças, estamos aí, fazendo rastro pelo nosso Piauí, a 1.3 quilômetros, chegaram em Poitão, vamos passar perto do centro? Vamos ao semitério, a gente sabe onde está a ponte, a menina está enterrada aí, a menina está passando a menina, a menina está passando a menina, a menina está aqui, vamos ver esse vídeo junto, Rosiborges, você vai falar onde é que sua mãe mora, não tem carro atrás não, vai clicando aí, o nome dela está prestado, vamos paredão lá na frente, só dentes, a Jespisa, olha aí, se eu estivesse com a gente, era aqui que nós tinha beliscado um bocado de cerveja, mas eu tenho fé em Deus que a gente ainda vai vir aqui junto, pode ter certeza, olha o papo, apagar aqui na Íba, climatizado, olha olha, olha o carrozinho, certo? Mas esse string é muito bom esse negócio aí, carrega o tipo de barco, armazém paraíba, aqui tem também, armazém paraíba é igual precisão aqui no Long West, supermercado resende, de Rosiborges, uma feira, uma reivindicado, mas não será que é o ponto daquele que não ia entrar? é, é, é o ponto da noite, olha, tá? é, bem aqui mesmo, é, embaixo da árvore, tá bom para beber uma cerveja? Carol está acordada É isso Vou dar uma encostadinha bem ali na sombra Para aumentar o próximo ponto O próximo ponto aqui é a Visão Martins É isso aí, Roseborgs Cruzamos sua cidade Diretão aqui para a Visão Martins Bora, galera Tamo junto E aí Obrigado.